Hoje, vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje, vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o que o Senhor tem pra dizer. Hoje, quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje, nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero mais de emoção, hoje eu quero a sua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu coro é tua morada, por favor, me queime a alma e não saia mais daqui. Eu quero mais. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero mais de emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu coro é tua morada, por favor, me queime a alma e não saia mais daqui. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Alem! Alem! Obrigado. Graça e paz. Bom dia, bom dia a todos os irmãos. Mais um dia na presença de nosso Senhor. Nós vivemos em um mundo em que a nossa mente está muito ocupada. A informação flui em uma velocidade altíssima. Para muitos tem sido difícil acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. E justamente nesse contexto, eu quero fazer junto com os irmãos, pelos próximos cinco devocionais, uma sequência de devocionais para colocar a cabeça no lugar. Nós vamos fazer essa sequência de cinco dias, colocando a sua cabeça no lugar. E para isso eu quero ler algumas escrituras. Hoje nós faremos o primeiro dia e, consequentemente, nos próximos até o quinto dia. Falaremos sobre a nossa mente, sobre a nossa cabeça. Romanos capítulo 8, versículos 5 ao 7, vai dar a tônica da nossa conversa de hoje. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Enquanto muito do nosso tempo e da nossa energia são gastos para manter o corpo seguro, o corpo físico, seguro, saudável. A verdadeira área de preocupação que afeta a todos nós é a nossa saúde mental. Hoje, muito mais do que em tempos passados, a saúde mental tem se tornado bastante desafiadora. Nunca tivemos tanta depressão, ansiedade, transtornos de déficit de atenção, problemas de ordem psíquica, mental, emocional, como temos hoje. A maneira como pensamos afeta diretamente em quem estamos nos tornando diariamente. De acordo com a palavra de Deus, existem duas mentalidades que nós podemos escolher e que vão conduzir e nortear a nossa vida. A mentalidade que opera de acordo com a carne e a mentalidade que opera de acordo com o Espírito. Essas duas mentalidades, ou uma ou outra, é a que vai te conduzir. E dependendo da maneira ou de qual das duas você escolha te conduzir, serão os resultados, serão as consequências visíveis na sua vida como um todo. Se você escolhe ser conduzido pela carne, há consequências também. Há resultados que serão visíveis. E se você escolher ser guiado pela mentalidade, a mentalidade ser guiada pelo Espírito, também haverá consequências e resultados visíveis. Como cristãos, o conselho de Deus para nós é que a nossa mentalidade seja guiada de acordo com o Espírito. Mas aí entra aquela grande questão. Se nós pudéssemos fazer isso sozinho, se nós pudéssemos dirigir a nossa mentalidade para ser guiada pelo Espírito, apenas, única, exclusivamente, pela nossa própria vontade, nós já teríamos feito. Isso é verdade. Porque há muitos que lutam constantemente, pedindo a Deus força e desejam ter a sua mentalidade conduzida pelo Espírito. Mas sozinho se torna muito difícil. Aí é onde entra o Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. porque é Ele quem vai nos ajudar a alinhar a nossa mentalidade com a palavra de Deus, com a verdade da palavra. A cultura pode tentar mudar a nossa mentalidade, a escola, o trabalho, mas quando nós pedimos a ajuda de Deus, a nossa mentalidade, então, ela é moldada com a força do céu e ela se torna protegida contra os ataques do inimigo. Então, não é por sua própria vontade. Não é por sua condição própria, mas é através da ajuda do Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, nós lemos que Jesus estava se referindo ao Consolador, ao Espírito Santo. Ele diz assim, Então, é o Espírito Santo que vai nos fazer lembrar de tudo que o Senhor tem dito e tem ensinado. É o Espírito Santo que vai dirigir os nossos passos dentro de sua perfeita vontade. Então, eu peço, eu apelo à sua consciência nessa hora, que você tenha um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo, pedindo que Ele entre, se Ele ainda não está em sua vida, mas que Ele entre e tome controle da sua mentalidade, da maneira de você pensar, te fazendo lembrar do que Jesus tem ensinado, conduzindo assim a sua vida. Não é que Ele vai te possuir e fazer você fazer coisas que você não tem vontade. Não é isso. Quem faz isso é o diabo. O diabo é que procura te convencer a fazer coisas das quais você não deseja, o seu Espírito não deseja, mas Ele quer te fazer cair em pecado. Mas o Espírito Santo, pelo contrário, Ele vai te mostrar o caminho. O Espírito Santo não vai arrombar a porta. Precisa que você o convide a assumir o controle. E uma vez que você o convida a assumir o controle, Ele, então, vai te dar os direcionamentos que vão te levar a lembrar do que Jesus tem ensinado. Vão te levar a palavra de Deus, vão te levar a concentrar a sua mente naquilo que realmente edifica. Então, eu gostaria que você considerasse o estado da sua mente hoje, para a gente finalizar esse primeiro dia falando sobre a mente. Então, considere. Considere um pouquinho o estado que está a sua mente hoje. Você está vivendo de acordo com a carne? Isso é, aqueles velhos costumes, aqueles velhos caminhos que levam à morte? E aí, isso envolve tudo, gente. Isso envolve a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Isso envolve o temperamento, o autocontrole, o domínio próprio. Você está vivendo de acordo com a carne ou está de acordo com o Espírito? Quer dizer, vida, paz. Pense nisso. Peça ao Espírito Santo para te ajudar a identificar que tipo de mentalidade você tem. Não somente identificar, mas para te ajudar a reformular essa mentalidade de acordo com o Espírito. E é pensando nisso que nós vamos orar. E pedir isso ao Senhor juntos nessa manhã. Querido Deus, nós estamos tão agradecidos ao Senhor por podermos tratar desse assunto. É um assunto tão importante nesses dias que talvez seria necessário um mês, um ano inteiro falando sobre isso. Para podermos, ao menos, tocar nos pontos principais. Mas eu creio que o Senhor, através do Espírito Santo, nos conduzirá durante esses cinco dias, para que nós possamos alinhar os nossos pensamentos. Alinhar a nossa mente de acordo com o Espírito. Eu peço especificamente por isso, Pai, a mim, a minha família, nossas congregações, nossos irmãos espalhados pelo Brasil, no mundo inteiro. E nós possamos ter os nossos pensamentos alinhados pela palavra, alinhados ao Espírito. Obedecendo em tudo a tua palavra e deixando de lado a velha natureza da carne. Sim, Senhor, eu te peço. Eu clamo ao Senhor nessa hora, para que o Senhor conceda isso a teu povo. Pois nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida, onde quer que você esteja agora, acompanhando esse devocional. Coloca aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está participando. E amanhã continuamos. Amanhã não, segunda-feira, né? Segunda-feira continuaremos com esse assunto, colocando aí a mente no lugar. Eu creio que vai ser de grande valia, de grande ajuda para o corpo de Cristo, essa série de devocionais. Que Deus te abençoe e um excelente dia para você e para a sua família, um excelente final de semana na presença do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.